Fala meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gore E hoje estamos fazendo o teste de uma gravação dupla, são duas câmeras capturando as imagens dessa nossa trip Mas eu falo mais para vocês sobre essa tentativa depois da vinheta, vem em mim vinheta querida Estamos chegando, sejam bem-vindos de volta ao canal do Doutor Gore, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo E eu digo bem-vindo de volta porque sei que você já viu algum outro vídeo e está retornando para ver mais um Ok? Bom, ok, ok, ok Então gente, é o seguinte, eu estou tentando fazer aqui uma gravação, se vocês estiverem vendo esse vídeo De ângulos alternados, tipo uma hora com a câmera que eu faço assim por cima do capacete E outra hora com a câmera que fixa, que está pegando só o que vem da rua lá da frente Então é porque deu certo Por quê? Outro dia eu fiz uma gravação também desse jeito Só que a câmera que pega, essa câmera aqui, ela pegou uma velocidade diferente As duas estão gravando a 1080 a 30 frames por segundo Só que essa daqui, isso claro, se tiver dado tudo certo, vocês estão vendo o que eu estou falando Senão vocês estão vendo uma câmera só, né? Aí vai estar escrito na tela aí que não deu certo, ok? Então, essa que está fixa no guidão Ela filmou numa quantidade de frames bem menor do que o normal de 30 frames por segundo Por quê? A imagem estava, sabe quando vai e para, vai e para, vai e para, vai e para É um vai e para, mas... Mas... Não é tão travado Mas não é a quantidade necessária Esse cara vai virar aqui, não está dando certo, será? Não é só faltava, não Ele vai atrás daquele lá Estou dando certo Eu posso ir bonito Lá, 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 lá Então, se estiver dando certo, a gente vai fazer essa alteração E de vez em quando a gente vai trazer os vídeos assim no canal Por quê? Dá trabalho para editar Ah, não dá trabalho, né? Mas... Se não for duas gravações Olha, eu estou dando certo, lado errado Se não for duas gravações que ficam idênticas, né? Eu não vou conseguir É... Como que eu posso dizer? Eu não vou conseguir sincronizar as duas, né? Até porque essa câmera que está no guidão No vídeo outro de teste que eu fiz Ela fez uma gravação Tá certo? Aí depois ela Finalizou aquela e começou outra Só que Não dava para sincronizar Você sincronizava o momento do vídeo em uma Mas na outra ela saía e E não dava certo Acho que por causa dessa falta de frame Ou por causa do cartão que veio com ela, né? Que veio um cartão para a minha prima De 32GB Mas não é um cartão classe 10 Que é o que eles falam lá Que você precisa De um cartão de uma qualidade melhor Para poder Garantir a sua gravação E garantir que você não perde nada Aqui eu não cheguei a perder Mas na hora que você passa para o computador A gravação fica meio estranha Ela não fica legal Ela fica coisada E eu vim de moto hoje E eu estou achando que vai chover, hein? Eu acho que vai chover Vai chover Vai chover Eu acho que vai chover Vai chover Vai chover Eu acho que vai chover Quem canta essa música não é essa, né? Essa melodia é o body chopper Deu a louca na chapeuzinho Precabé Precabé Ó, vem vindo um cara rasgando do lado aqui Eu vejo por onde vai passar Ah, bom Vai passar do lado certo Não estava mais rasgando antes, né? Agora já está desrasgando Ai Eu tenho que trocar os amortecedores Traseiros da minha moto Porque eu não estou gostando desses Ai, meu Deus As ruas de Bauru colaboram Colabora bastante Para que essas coisas aconteçam Querido? Ah, o cara está saindo ali, ó O cara está saindo ali, isso Ele está saindo ali do estacionamento E parou com o carro meio dito Olha lá Sem seta, está vendo? Não está dando seta Né? Tem que dar seta, gente Por favor Colaborem conosco Embora que vocês sejam privilegiados Nos meus vídeos A maioria que vocês veem é seta É raro ver ninguém dando É que gente que não dá seta, né? Mas tem gente que não dá seta Fazer o que é, né? Fazer o que é E esse vídeo aqui é o gravento do Natal O Natal está chegando Está certo? O Natal está chegando O Natal Que é o dia De Comemorar, né? O Natal não vai ter Natal Não, não O Natal sempre teve A mensagem do Natal é sempre a mesma Tem nada a ver Se tem ou se não tem pandemia Com pandemia A mensagem fica mais Mais forte ainda Mas Olha lá Está dando seta isso Também O carro que adivinha Que o dono vai virar E dar seta sozinho É esse mesmo Olha lá Ué, está dando seta E dissetou Tirou a seta Será que é a tiazinha da feira Do vídeo anterior? Ah, eu dou que essa mulher vai Vai passar Por que ela está esperando, hein? Se o sinal está fechado Vou ter que esperar ela aí Ela vai esperar o sinal abrir Para passar Ela vai Precar, preca, ver Eu tenho que ir Precar, ver Precar, preca, ver Esperei a tiazinha a passar Vendi um cara ali Deixou ele aqui A minha chave do portão não abre Ah, a minha amiga é aquela lá De vestido Lá no meio da rua É A tiazinha da feira Eu não perguntei Ele não bredeide Ele não bredeide Fazer assim, ó Pá, 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 pá Para sincronizar o áudio O que eu não sincronizei no começo Tem que sincronizar agora no final Ah, agora sim, hein, Chico Querido Parou lá na frente Agora dá para não entrar A mão animizar Fazer gambial Eita diagem Opa, o portão chega até aí Para, né Quase que eu trombei com o negócio Essa câmera aqui Da minha prima Ontem eu fiz a gravação A gravação ficou legal Pena que O tempo de vídeo Nem precisa fazer Cambiocó Ixi, a menina Ah, o Lucas é forgado, hein Errou Bom, os caras saem cedo também, né Eu vou parar minha moto Bem nesse lugar Vou parar bem aqui Pra ela não molhar Vou parar minha moto Bem nesse lugar Precavê, precavê Vhy, vh V现 Nu Vim Vim